Mais uma vez com o Van Gogh, agora aqui no Rio de Janeiro. Van Gogh Brasil Live 8K, tendo essa experiência com a meditação hoje contemplativa. O lugar é maravilhoso, com lindos quadros, com tudo lindo e com girassóis. Está fazendo uma atividade dentro das obras de arte do Van Gogh, então foi muito enriquecedor, muito bom mesmo. Hoje a gente viveu uma experiência também de estar em contato muito profundo com o nosso agora. Foi realmente maravilhoso, eu amei, amei, gratidão pelo convite e pela experiência. A experiência da arte já é contemplativa, mas a gente lembrar da respiração e da meditação enquanto a gente estava na prática, realmente transportou a gente para um lugar muito mágico. Fiquei encantada com a exposição. Me trouxe uma sensação que eu não tinha há 20 anos, porque eu fui bailarina. Me deu uma vontade durante a sessão enorme de dançar. Falei para ela, Vanessa, posso voltar lá e dançar? Ela, claro, é para você fazer o que você está a fim de fazer. Nossa, então eu consegui dançar e foi um sentimento muito bom, que encheu meu coração de alegria e eu pude me expressar de uma forma que tinha há 20 anos que eu não fazia isso. Quero agradecer a Vanessa aqui pelo seu lindo trabalho. Estou em estado de graça. É sempre muito bom estar com ela. Ela tem uma energia muito boa que contamina todo mundo que está em volta dela. Quero agradecer a Virada Zen, a exposição e ao Barra Shopping pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com todos. Agradecer a Virada Zen, a exposição e ao Barra Shopping pela oportunidade de estar aqui mais uma vez com todos. Obrigado.